Sonic CD Um jogo que marcou a infância de várias pessoas Ou talvez, né? Eu não sei qual foi a sua infância Mas... Talvez você tenha jogado Sonic CD foi um dos melhores jogos da SEGA Trazendo várias novidades novas como Um novo inimigo pro Sonic Que é o Metal Sonic A Amy Rose Que é a personagem que simplesmente Eles tiveram que salvar no jogo Que é o objetivo principal, eu acho E aí começa a saga De Sonic CD Só que, e se eu te falar Que Sonic CD teve uma fase que foi excluída E que quase ninguém sabe Você acreditaria? Pois é isso que vamos falar no vídeo de hoje Então, vamos começar explicando Como que funciona o sistema De seleção de fases E tempo em que a fase vai se passar Como vocês sabem Sonic CD tem as viagens pro futuro e pro passado A X de cada fase Que no caso é o A E a ZONE Que significa o mundo em que você tá Cada um significa um símbolo Como exemplo, não sei se é exatamente assim, mas X como se fosse a ZONE Y como se fosse a EPD E por último O Z que poderia ser o tempo em que se passaria Então, no caso da R2 A R seria a ZONE que eles fariam E não tinha sido criado Nem futuro, nem passado Essa fase, ela simplesmente foi excluída Ela não existe no jogo atual Mas, antigamente, hackers que conseguiram entrar aqui dentro do sistema do jogo Conseguiram perceber que tinha alguma coisa faltando ali Por exemplo, tinha a Palm Tree Panic Que tava como a primeira Tava como a primeiro mundo E a Collision Kells Tava como o terceiro Daí você me pergunta Mas Que raios que aconteceu com o segundo E é aí que ele descobre Não aconteceu Porque a R2 foi excluída Ela simplesmente foi deletada E só foram encontrados vestígios dela Como essas fotos que vocês estão vendo aí De Badniks Que seria o Burbot Esse Eggman que tá numa espécie de roda Que eu penso que foi reutilizada essa ideia Pra Batalha do Metal Sonic Que eu acho que seria uma batalha inicial De corrida Do Eggman contra o Sonic E esses outros inimigos aí Que são tanto peculiares Como esse Besouro que vocês estão vendo aí Pois é A R2 daí Justamente por ser R2 Que se formos levar para a parte matemática Significa R ao quadrado O que significa Duas vezes o R Que daí muitas partes da comunidade Que é Fug Sonic Ou Fug Sonic CD Pensou Ah é R2 Então deve ser Relic Ruins Que é Ruinas de Relíquias O que pra mim Até faz um sentido Mas não foi comprovado pela cega Mas por que faz sentido? Porque Se vocês forem olhar essa foto Aí Que vocês estão vendo agora Essa é de um Dev Diary Que foi disponibilizado pela própria cega Que era um vídeo Onde mostrava O Diário do Desenvolvedor De Sonic CD E esse desenho Seria a suposta R2 Que parece ser Ruinas Misturado com um pouco de arco-íris E tudo mais Mas não se sabe Se seria o presente Ou O bom futuro Agora Vamos pensar Se vocês forem ver E acho que vocês já viram Sonic CD É baseado Em Sonic 1 Com a viagem do tempo Um exemplo Que comprova isso é A Palm Tree Panic É como se fosse A Grand Hill A Spring Hard Zone A Spring Hard Zone É a Collision Chaos Tidal Tempest Labyrinth Zone Starlight Zone Seria A Stardust Speedway Metallic Madness Seria A Square Band Zone Ou a fase final De Sonic 1 Então Assim vai indo Se você for encaixar Cada uma Se encaixa com outra Fase de Sonic 1 Mas Uma fica faltando A Marble Zone Agora Quem que é a Marble Zone De Sonic CD? Não é Porque A R2 Era pra ser uma suposta Marble Zone De Sonic CD Que ia completar A oitava fase Pra deixar Completinho O jogo Totalmente baseado Em Sonic 1 Só que Não aconteceu Eles simplesmente Cancelaram essa fase Não sei porquê Mas Seria uma fase Muito boa Que deixaria o jogo Mais completo E principalmente Daria mais lógica Porque Passar simplesmente De um campo gramado Direto pra Uma Spring Yard Zone Verso Sonic CD Que é a College of Chaos É um tanto estranho E por acaso Sem motivo Na animação final De Bom Futuro Eles deixaram Passar O que seria A R2 Assistam aí E aí Música Música Lembrando que o vídeo sobre hoje usa em base os protótipos de Sonic CD de 1900 e poucos protótipos onde foram encontrados esses sprites da R2 e tudo mais se vocês quiserem saber mais sobre mistérios, segredos, fases excluídas ou apagadas de jogos só comentar aí que eu estarei fazendo novos vídeos sobre isso até a próxima Música 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 Música